Bertraki! Nossa! Eu rebreco fé, hein? Veio a tua mãe e já olhou pra ela! Pede desculpas! Pede desculpas! Vai lá! Me desculpa! Abertra! O garoto imprometido! NÃO! Vamos lá, vamos fazer o prometido de geografia! Demorou! Aqui na São Paulo é o quê? Corintiano! Salve os corintias! O campeão dos campeões! Tem corintiano aqui hoje? Eu achei que o teatro era um pouco mais chique! Só quem nasce em São Paulo é paulista ou paulistano? Depende se você nasceu na cidade ou no estado de São Paulo! É, ninguém te perguntou! Desculpa! 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 Vamos supor que minha irmã nasceu no Rio! O que que ela é? Piranha! O que que ela é piranha? Falando aqui! Falando aqui! Aplausos!